Depois de ser lançada em Itambacuri, no Vale do Mucuri, o filme produzido na cidade do Nordeste Mineiro vai ser exibido em Teoflotone. A Argentina conta a história de uma mulher que rompeu preconceitos da sociedade na década de 60. Fantônia Pesso conversou com o diretor Gabriel Ferreira e tem os detalhes. É produção da nossa região, né Fantônia? Após um ano de produção e ser lançada em Itambacuri, chegou a hora do público de Teoflotone conhecer a história de Argentina. Essa história que se passou na década de 60 em Itambacuri. Mas para falar mais sobre esse assunto, conversar com o Gabriel Ferreira. Gabriel, como é que foi produzir a Argentina? Bom dia, Fantônia. Então, eu acho que assim, né, igual o tal qual o céu abaixo, como a gente está fazendo um cinema, né, que é uma forma de arte um tanto quanto complexa. Sempre é um desafio, né, um desafio muito grande, mas que eu acredito que quando a gente chega nesse momento aqui de lançamento, ele, ele, acho que ele vale a pena, né. Ele chega no ponto onde a gente vê os frutos desse desafio na tela mesmo, né, se concretizando ali, as pessoas gostando, né. A gente já lançou em Itambacuri, então foi um sucesso muito grande, né. A galera adorou muito o filme e isso foi muito bom, mas, né, querendo ou não, fazer cinema sem recurso, né, é um desafio muito grande, muito grande. Quem é a Argentina? Então, a Argentina, ela foi uma, como é que eu posso dizer, uma cafetina, né, que morou em Itambacuri ali na década de 60 para 70. E ela foi a idealizadora do primeiro bordel que existiu lá em Itambacuri, né. E aí, o Rei Vitória nos buscou, né, querendo contar essa história, né, de Argentina, consequentemente de Itambacuri também, né, e fazer esse filme como uma espécie de homenagem, né, realmente à pessoa da Argentina e à cidade de Itambacuri também. Modernizando hoje é uma mulher que foi vítima também de abuso, de marginalização. Exatamente. A gente, é um filme que ele se passa, né, nessa década mais retrógrada aí, mas é um filme muito atual nesse sentido, né, é um filme que ele traz justamente o lugar da mulher na sociedade e como esse lugar ele vem, né, ele parece que ele vem mudando de certa maneira, mas em alguns aspectos ele mantém o mesmo, né. Então, é um filme que ele aborda o lugar da mulher na sociedade, eu acredito que de uma maneira muito interessante, né. Ele entra para assistir e sai com a outra visão do que possa ser o tema. Vou te falar que com certeza, viu, porque querendo, ainda mais nos tempos de hoje, né, com essa política, né, muito a flor da pele e de um lado a gente tem os conservadores, do outro os liberais. Acho que o filme, ele, 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 né, olha para esses dois arquétipos ali de pessoas, né, e ele não julga nenhum dos dois lados. Acho que ele procura entender ambos os lados. O público é que vai ter que interpretar. O público é que vai ter que interpretar, né. Os ingressos para assistir a Argentina. Então, os ingressos, eles já estão à venda, né, quem quiser aí ir conferir o filme Argentina no Tia Teca no dia 30, pode contactar com a Marcélia, né, minha mãe. O telefone de contato é 98881-9457. Já estamos vendendo os ingressos e, né, quem tiver interesse de ir, compre rápido aí porque são limitadíssimos os ingressos, né. Quem sabe bem que só tem 60. É, em torno de 60 ingressos, né. Acho que são cento e poucos lugares, tem sobrando aí 60. Então, quem tiver interessado em conferir, adquira já esse ingresso. Agradecer ao Gabriel Ferreira. Então, fica o convite a você que assista a Argentina. A história é uma pegada social da década de 60, 50, 60, mas que tem uma mensagem para o momento atual, a discussão do papel da mulher na sociedade. Fantoni, penso para o Balanço Geral. Papel da mulher na sociedade. A mulher manda na sociedade, Fantoni. Simples assim. É, diz o Lamonier, quem manda na casa dele é ele. E quem manda em você? Mulher. Pronto, tá resolvido.